Olá, gente peregrina, membresina, piquicina e paraquedina. Um peregrino sugeriu indecisina, porque ele dizendo a respeito de si próprio estar indeciso, se deixa ou não deixa a religião. Está generalizando, não adotarei a sugestão de gente indecisina. Porque não me cabe avaliar a posição das pessoas. Se são religiosas, oh, que pena. Se não são religiosas, oh, que bom. Não me cabe avaliar. Isso é uma questão que cada um deve resolver por conta própria, como eu mesmo resolver a minha, deixando de agir, pensar e me expressar de modo religioso. É uma questão que cada um tem que resolver. E a indecisão faz parte. Esse vídeo é mais um vídeo da série A Bíblia Toda Verso a Verso. Estamos traduzindo oralmente a Bíblia toda direto do hebraico, começando por Gênesis. Então já fizemos a tradução de Gênesis 1, Gênesis 2, 3, Gênesis 4, Gênesis 5. Estamos em Gênesis 6 e hoje vamos avaliar Gênesis 6, 16. O finalzinho da descrição da arca. Vamos lá verificar o desenho dessa arca. Aí está Gênesis 6, 16. Essa primeira palavra é muito complicadinha. Os dicionários dizem que é dúbia, pode ser cobertura, pode ser janela, pode ser parede, pode ser tanta coisa. Por favor, não me venham com o hebraico moderno para decidir. Por favor, me poupem de traduzir a Bíblia usando a história do desenvolvimento das palavras. Ela só ocorre em duas passagens na Bíblia, então não ajuda muito. Eu traduzirei como teto. Há Bíblias que traduzem como janela, tá bom? Vou, por enquanto, vou como teto. Um teto tu farás para a arca e a um côvado completarás ele acima. E a porta da arca, do lado dela, tu colocarás. E inferiores, segundos e terceiros, farás. É o que está escrito. Inferiores, segundos e terceiros, farás. Vamos lá, vamos analisar isso. No verso anterior, nós havíamos visto que a descrição da arca, se tomada ao pé da letra, fazia com que ela aparecesse um caixotão muito comprido. Sabe aquelas caixas de embalar teclado de computador? Já viu aquelas caixas de teclado de computador? Ela é cumpridona, menos larga e baixinha. É um pouco mais do que isso, mas nada muito mais do que isso. Então, era um grande retângulo, bem esticado assim. Não tinha uma aparência de um navio, um iate, um transatlântico, apesar das dimensões serem bem consideráveis. 150 metros de comprimento não é algo pequeno. Consideramos 150 metros, arredondando, já que são 300 côvados, e um côvado tem 40 e poucos centímetros, 45 mais ou menos, então não daria 150, estou arredondando. Mas é bem grande, 150 metros é uma distância bem grande. Agora, parece que o que está sendo dito aí é que tem uma cobertura nessa arca. e que no alto ela tem um côvado. Então, dá a impressão que é um teto assim, meio um caimento, um caimento que no total dá 50 centímetros, um côvado. Então, se você imaginar o meio da arca assim, o teto caía para os lados, para frente ou para trás, para os lados. Não dá para a gente imaginar, o texto não é muito específico nisso. Mas eu prefiro a pensar numa janela, porque está falando de uma janela. Se for janela, é uma janela. Então, eu acho que é um teto, e que a ideia é de que ele tinha cumieira, ele era mais alto no meio da arca, e ia caindo para as pontas, para ajudar o escoamento da água, porque se não houvesse um teto, a água ia acabar empossando em cima da arca. Então, tem o teto. Eu acho que esse teto é alto no meio e vai descaindo. Tem uma porta, uma porta, a porta da arca. Quem está imaginando a tenda, está imaginando a tenda com uma porta. A porta da arca, do lado dela, tu colocarás. Então, do lado da arca tem uma porta. Eu acho que a interpretação corrente nas bíblias que acrescentam a palavra andares está correta, mas a palavra andar, pavimento, não está no hebraico, não. O que está escrito é isso aí, né? Então, tudo indica que sejam três andares. Então, a gente pode pensar um pouquinho, porque a altura da arca tinha 30 côvados. Vamos transformar isso, grosso modo, em metros. 15 metros, então, três andares, 15 metros. Cada andar vai ter 5 metros. Um pé direito de 5 metros. Dá para botar elefante aí, mas não dá para botar girafa, não. Se bem que dá para botar girafa. Eu acho que girafa não chega a 5 metros, né? Muito bem. Então, quem pensou isso aí, pensou uma altura de cada andar suficiente para botar a bichinha grande, ainda que eu duvido que o escritor desse texto conheça elefante e girafa. Não me parece que haja girafa e elefante na Mesopotâmia, no Crescente Fértil. No Egito, talvez, elefante. Na girafa, muito difícil. Mas não vou dizer que não houvesse nenhum jardim zoológico, nem na Babilônia, agora Império Persa, nem no Egito, então. Não vou descartar de todo a hipótese, não. Mas esse é o término da descrição bem simplificada da arca e a ideia que a gente tem é uma caixa de sapato, um pouco mais baixinha, com uma cobertura e uma porta do lado. Então, nada de uma ideia de um navio muito sofisticado, redondinha, uma canoa, um caiaque, não. É uma caixa de sapato, um caixotão, um caixão, com um teto, com caimento para a água poder escorrer, andares, três andares, para você poder espalhar a bicharada toda pelos andares, uma bela de uma porta para a entrada dos bichos e pronto. A empreitada de salvar o escolhido e a família do escolhido está concluída. A arca está pronta. Na verdade, estamos nas instruções. Não é que Noé esteja fazendo aqui e agora. ele está recebendo a instrução. E quem está dando a instrução é Iavé. Por quê? Dissemos isso. São duas narrativas, mas numa narrativa a arca é construída e na outra não. Por quê? Porque numa a arca representa a Babilônia e na outra a arca representa o Templo de Jerusalém. O Templo só existe porque foi construído. Então, na narrativa, Noé constrói a arca. O que representa da parte dos sacerdotes que vieram da Babilônia, segundo eles agora se apropriam da questão, a construção do Templo de Jerusalém. Como a divindade, que aí não é nomeada, está dando ordem para Noé, que representa alguém para a construção da arca, o que significa que quem representa a Noé vai construir, não pode ser a Babilônia, só pode ser o Templo de Jerusalém, logo, não é o texto de Elohim. Porque o texto que trata a divindade como Elohim foi escrito assim que os retornantes judaítas voltaram, encabeçados pelo rei. E a narrativa de Yavé, 50, 70 anos depois, já é escrita, segunda ou terceira geração de retornantes, sacerdotes instalados no Templo de Jerusalém, ressignificando, alterando, modificando o sentido da narrativa do dilúvio para que a narrativa do dilúvio fosse útil para eles. A narrativa feita pela primeira geração, liderada pelo rei, não é útil para os sacerdotes. Então, o motivo do dilúvio é muito útil, mas a narrativa não servia, porque os dizeres da narrativa não espelhavam a situação, a nova situação em que a comunidade, a classe dominante, os sacerdotes de Jerusalém estão inseridos. Por isso, eles vão reescrever a narrativa. E nela, Noé constrói a arca. Conquanto nela, dela, a arca, Noé não sairá. Mas isso, nós veremos nos próximos versos. esclareço a você, para que Dino, para que Dina, que caiu aqui. Eu já disse, recomendo que assista à playlist e também à playlist as duas narrativas do dilúvio. Há duas narrativas do dilúvio, na Bíblia não uma, e o objetivo delas não é ensinar nada a ninguém sobre o dilúvio. Elas não foram escritas para contar historinhas do dilúvio. Elas usam a narrativa do dilúvio para contar outra coisa. Elas ilustram com a narrativa do dilúvio a circunstância histórica vivida por quem escreve e para quem ele escreve a própria narrativa. Então, a nossa tarefa é ler a narrativa, compreender as narrativas e tentar apreender o contexto histórico que está por trás das narrativas, porque é para esse contexto histórico que a narrativa se destina e é esse contexto histórico que a narrativa espelha. Noé não é Noé, o dilúvio não é dilúvio, a arca não é arca, tudo isso é uma metáfora, tudo isso é simbólico. Precisa captar o que é que a arca representa, o que é que Noé representa, o que é que o dilúvio representa e como são duas narrativas diferentes, serão representações diferentes, eventualmente. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, eu pessoalmente respondo a todos os comentários, não terceirizo essa atividade, na verdade, eu não terceirizei absolutamente nada aqui no canal, eu plantei a árvore, cortei a árvore, fiz o piano, compus a música, executo a música ao piano, eu faço tudo e depois ainda carrego o piano, porque isto é uma apresentação em praça pública, tanto é que tem até o valeu aí para as pessoas clicarem e deixarem destrocados. Então, deixe o seu comentário porque eu responderei, compartilhe o seu vídeo com sua rede de contatos e torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.